Nós estamos aqui com o doutor Ivan, que é o chefe do Departamento de Polícia Civil de Divinópolis e que fez uma reunião na Regional de Bom Espaço hoje para tratar de assuntos diversos. O que é o objetivo desse encontro, doutor? O objetivo nosso, além de alinhar questões administrativas internas, também de chamar a atenção de todos os nossos policiais, de todas as carreiras para a necessidade de maior interlocução entre as unidades e um esforço coletivo concentrado na apuração das explosões de agências bancais. É um crime que, embora seja de natureza patrimonial, juridicamente, mas é um crime que incomoda muito as nossas cidades, as nossas comunidades. A sociedade chega toda em pânico em razão desse tipo de crime. Nós não podemos acostumar com esse tipo de crime. Então é isso, a ideia principal, nós estamos visitando todas as delegações regionais e propondo isso. com o esforço, a concentração para a elicidação desse tipo de crime. Nós já criamos um grupo de apoio operacional e estratégico, que vai trabalhar integrado, inclusive, com a Polícia Militar. Nós vamos mostrar, anunciar em breve, formalmente, a existência dessa, uma espécie de força-tarefa que vai atuar apoiando os peritos, apoiando os delegados na elicidação desse tipo de crime, cruzando cada vez mais essas informações. E a gente já tem o The West também interagindo conosco nesse tipo de crime. Doutor Ivan, a sociedade está apreensiva assim, a sensação de insegurança continua. Mas o senhor mostrou aqui, estatisticamente, houve uma redução dos crimes. Mas, mesmo assim, a sociedade pode se pegar uma atuação mais firme em relação aos roubos, aos pequenos furtos, que o cidadão comum é vítima? Com certeza. Nós possamos garantir, a estatística mostra isso muito claro, que houve uma redução do número de roubos, já no acumulado, até 30 de setembro, a redução que houve em relação ao mesmo período do ano passado é de 4,75%. Isso se considerar que em abril a gente tinha um aumento de 18%, tudo indica que nós vamos chegar ao final do ano com uma redução de 15% em relação a 2016. O número de homicídios é um pouquinho maior. Ele está apresentando, no acumulado da região centro-oeste, um aumento de 16%, mas com indicativo de redução, de chegar ao final do ano, com um número praticamente contido em relação ao ano anterior. Isso porque no mês de abril a região mostrava um aumento de 66%. Então, agora a gente tem um aumento no acumulado de 16%, o indicativo é muito claro. Vamos chegar com um número contido. O importante é a elucidação desses crimes, que a condição civil na nossa região tem essa característica de ele estudar, de apurar, de ter êxito na investigação desse tipo de crime. Muitas unidades nossas apuram perto de 100%. Aliás, quando tem um volume menor, a capacidade de concentração e de êxito é maior ainda. Mas é isso, a gente está trabalhando muito. A equipe, toda a região está trabalhando de forma muito harmônica. E há outro detalhe também, que na região, no todo, mais de 40% das mortes que aconteceram esse ano foram as vítimas, aliás, a motivação era a droga. E cerca de 80% das mortes dessas vítimas eram envolvidas com o crime. Praticamente um risco inerente à atividade do crime. Assim como tem o risco da cadeia, parece ser também um risco da atividade do crime à morte. Claro, a polícia não se contenta, não se conforma, porque se a vítima do homicídio era envolvida no crime. Claro que elas vão continuar investigando e investigar da mesma forma. Mas é uma informação que a sociedade precisa saber.